E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu estou com uma notícia sobre o décimo especialista de Black Ops 3 Ah que lindeza Eu fiquei sabendo disso ontem, eu acho que a notícia rolou solta ontem Então por isso eu fiquei sabendo ontem né Porque senão eu tinha sabido ontem Mas eu decidi falar pra vocês o que foi falado sobre ele E a minha opinião sobre esse especialista Então se você quer saber a minha opinião e esbaviar de tudo Fica ligado Agora vamos tirar o boné aqui né Porque o negócio é sério Inclusive meu boné é do Chicago Bulls Eu amo Chicago Bulls E amava antes de ser modinha Então é isso aí Se quiserem me dar coisas Podem me dar do Chicago Bulls Ah um aviso bem rapidinho antes Eu vou estar na BGS no dia 3 Eu acho que é dia 3 Então eu vou estar comparecendo na BGS dia 3 de setembro No sábado E quando estiver mais próximo da data Eu dou mais detalhes, falo o horário e o instante que eu voltar Ok? Ok, mas se quer me ver já garanta o seu dia para sábado Vamos ao que interessa Eu vou deixar o vídeo rolando pra vocês verem Enquanto eu vou lendo a nota E depois eu dou a minha opinião Então se vocês verem eu olhando pro lado é que eu estou lendo Ok? Eu vou pausar o vídeo Mostrar com detalhes o que eu estou falando na parte que é E vocês vão entender tudo bacaninha Mas vamos lá Bora lá então Activision e Treyarch anunciaram oficialmente os contratos diários e semanais Os contratos diários e os contratos semanais estarão disponíveis com as recompensas que incluem Crypto Keys bônus Cartões exclusivos e muito mais Eu achei uma boa essa de ter as Crypto Keys bônus Porque é meio dificinho você ganhar ela no jogo e tal Demora pra você acumular um pouco Eu estou juntando muita Crypto Keys pra fazer um Supply Drop Opening Então já que eu não posso comprar Code Points Então vai com Crypto Keys Eu achei ótimo isso pra mim que estou tentando fazer isso e pra todo mundo é uma maravilha Além disso a Treyarch vai adicionar novos contratos sempre a partir de 14 de junho E terá o ciclo dos novos contratos a cada 24 horas E os contratos semanais sempre vai iniciar o ciclo às 10 da manhã Há também o contrato mercenário especial que estará disponível O que permite que você use o mais novo especialista jogável para um tempo limite É, você vai ter esse novo décimo especialista por um tempo limite Não é pra vida toda Porque se fosse ser bonzinho até Ou se fosse pra ser pra vida toda você teria que comprar com certeza E o nome do personagem realmente é Blackjack E já tinha rumores sobre isso e blá 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 Então está confirmado Afim de obter os contratos mercenários você tem que completar os contratos semanais O Blackjack é o novo décimo especialista em Call of the Black Ops 3 E o personagem é o negociante do mercado negro Outra coisa, outro fator que já estava especulando se ia ser o cara do mercado negro ou não E é Bom, eu achei até meio legalzinho ser o cara do mercado negro Mas eu esperava que fosse algo diferente pro jogo Algo inovador Eu estou especialista totalmente diferente do que a gente já tinha visto Não só pelas habilidades ou pelas armas Mas de aparência e tal Porque o cara do mercado negro, né gente? Assim, ele me irrita um tiquinho Quando ele fica Ai, que legal E você ganhou tipo 3 comuns Bem legal, hein, meu querido Mas enfim, eu queria que fosse um outro personagem Em vez desse Mas, né, já que é ele O período de tempo limitado para o Blackjack é de 60 minutos de jogo A Treyarch observa que Se você estiver no meio de um jogo Quando os seus 60 minutos expirar Você vai poder terminar a partida com o Blackjack Mas aí depois não tem mais como, né? Adeus Blackjack Bom, vamos ao que interessa E as habilidades do Blackjack são Rogue Ele copia a arma especialista do inimigo Que você mata Quando o medidor de energia está cheio Você deve obter kills para preencher o medidor de energia Ou seja, ele não se enche com o tempo Tipo Pulso de visão Armadura cinética Ele vai se encher Conforme as kills que você está fazendo mesmo Você tem que matar para você receber essa habilidade Se você ficar parado no mapa e não matar ninguém Ela não vai se encher sozinha Entendido? Acho que sim E a outra é Gambler Obter uma habilidade especialista aleatória Quando o seu medidor de energia está cheio Esta já não é necessário kills Pois enche sozinho com o tempo Porém, toda vez que você mata o inimigo Ajuda a encher mais rápido E é essencial lembrar isso Com a capacidade Rogue Uma vez que o seu medidor de energia está cheio Matando o próximo especialista Vai deixar você ter acesso a sua capacidade Vai estar tudo mostrando aí no vídeo Para vocês estarem entendendo melhor o que eu estou falando Mas se você matar um especialista adicional Com o seu medidor cheio A opção de flip A capacidade aparecerá Para percorrer Qual você deseja ativar Isso eu achei uma boa Porque vamos supor A minha barrinha está lá cheia E eu acabei matando uma battery Com a máquina de guerra Mas eu não quero Eu quero usar a Outrider Que tem no jogo com o Falcão É só eu ir matar a Outrider E eu vou conseguir o Falcão Se eu for matando vários Tipo Fire and Break Blá, blá, blá Dá para escolher entre os que eu matar Porém, quando você usa um Você desativa todos os outros Você perde todos os outros Porque senão seria injustiça, né minha gente Com a habilidade Gambler Uma vez que o medidor de energia está cheio Uma habilidade aleatória Será ativada Se você não gostar da habilidade Você pode pressionar para a esquerda E selecionar aleatoriamente outra habilidade Mas eu não sei quantas vezes isso funciona Você dá para fazer mais de uma E até chegar que você quer Ou não Vamos supor que venha o estripador E você não queira ele Você queira pulso de visão Aí você tenta de novo Vai que cai pulso de visão Mas eu não sei quantas vezes você pode fazer isso Porque não está citando aqui A Triarch revelou um novo item para o Blackjack Chamado Apostas laterais Quando você tiver ativado o contrato mercenário Blackjack irá desafiá-lo a fazer o seu melhor Com a habilidade de Rogue e jogador Se você completar os desafios Você vai ganhar um cartão exclusivo Bom, a Triarch confirmou Que o especialista Blackjack só pode ser usado em partidas públicas E o personagem não pode ser reproduzido nos jogos personalizados Ou arena Bom, então foi isso basicamente que foi anunciado pela Activision E, meu Deus, gente Eu achei até uns pontos bons Mas uns pontos ruins Por exemplo, você vai se matar para catar os contratos semanais Para concluir Para poder jogar com o Blackjack Para você jogar apenas 60 minutos Mas são 60 minutos que você esteja dentro da partida Tipo, se você está no menu Blá, blá, blá E não começou a partida Não conta A partir do momento que a partida começa Os seus 60 minutos já começam a rolar E isso realmente não dá muito Porque se você for Você vai jogar o quê? Umas... Umas sete partidas Porque cada um tem mais ou menos uns 9 minutos E não é muita coisa Bom, gente Eu quero saber o que vocês acharam A sua opinião sobre esse décimo especialista Então comenta aqui embaixo Para mim saber E não esquece de me seguir Em todas as minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela Os links estão na descrição E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe o joinha Não esquece de compartilhar com seus amigos E se inscrever no canal Ah, uma coisinha rápida Óbvio que você tem que falar Eu vou voltar com um quadro Que eu tinha antigamente Que era curiosidade sobre jogos E eu quero que vocês deixem aqui embaixo Nos comentários também Nome de jogos Que vocês queiram que eu faça curiosidades Coloque a hashtag Curiosidades E coloque o nome do jogo depois E eu vou estar trazendo A maioria dos comentários Nos próximos vídeos Enfim, eu acho que é isso Vocês já entenderam? Então Um beijo pra quem fica E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo